Olá pessoal, eu sou a Sandra e vou-vos mostrar um bocadinho de como é que é o carro dos sonhos de muitos jovens, um Golf 7 GTI. Pessoal, temos aqui o meu amigo Sonhos Estrada, que também tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link aí em baixo e vamos ver se ele vai borrar a cueca ou se vai ser daqui contente, ele já vai ver o que é bom para a tosse. Para vocês entenderem, a Sandra está a começar agora um canal de novo, basicamente está a continuar o que não acabou na sua juventude. Já, já podes falar. Podes falar. Resumindo concluindo, estamos aqui no Golf 7, GTI, nem era o que estava a falar, isto era aqui a dona Sandra. É de 2014. É de 2014. Tem 230 cavalos original. É de 2000, segundo nada. Sim, 137 mil quilómetros. O que é que eu posso dizer mais? O carro é lindo e maravilhoso. Exatamente inteligente. Prontos. O rádio é de um Golf 7,5. Golf 7,5. Sim. Caixa da SG. Sim. Não é manual. É da SG. Concordo. Notas. É trocar notas que é da SG. Troco melhor. É trocas. Prontos. Volto. A nível estético. Ele tem um hipzinho à frente com o hipzinho atrás. Tem um vai-varão. Tem a tudo abrir. Panorâmico. 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 Estamos a ser observados. Estamos. Ai que promoção dramática. Ah. Não dá-se assim. Volta. Estamos a falar de um carro. Que é um 2.230 cavalos. Caixa da SG. Volta. Este carro encontra-se para venda. Certo? Certo. É para vender. Já legalizado em nome da pessoa. O carro está muito bem. direitinho. Não tem nada a fazer. Está lindo de morrer. Ou seja. A bom ver o carro todo por fora. E... Comparação. Preço qualidade. Eu acho que é um dos carros de sonho aí. Mais acessível que há. E é um carro muito porreiro. Caso vocês queiram ter mais informações. Vai ficar aí link também na descrição. Também do teu contacto. Sim. E também do site onde estás a vender a tua página. Certo? Certo? Vamos a falar. É pena não haver mais estrada. Tem que travar. E troca sozinho e tudo. Nem tem que trabalhar. Nota. Isto é a nível exterior. Tem jantos época 11 e 19. Tem láminas para trás. Difusor. Tem whipzinho à frente. Também tem ponteiras para o bico. Atrás. Não ia ser à frente. Não ia ser à frente. Isso é óbvio. Porto. Também fazem financiamento. Isso. Liguem e não percam a oportunidade de ter uma porra destas. De resto. De resto. Vou ser sinceros. Isto é um carro. de reserva. Para todos os gostos. Mesmo. Para todos os gostos. Por isso. O que é que eu vos tenho a dizer? Isto anda bastante bem. Trava bastante bem. É um carro bastante seguro. Um carro bastante seguro. E acho que também era uma boa compra. Para quem é jovem e gosta de um carro desses. Acho que a compra é ideal. Com a pessoa que já. Ou seja. Já tinha passado aquela fase da juventude. Que a juventude acho que nunca acaba. Também é um carro indicado. Para quem gosta de usufruir um bocado de estrada. Prontos. Temos aqui a nossa parceira Sandra. Não é? Que eu estou a falar mais que ela no vídeo dela. Estou a despanteada. Estás? É verdade. Não faz mal. Faz conta que faz tão mal de mal então. Pessoal. Para ser um carro original. Anda muito bem. E com pouca coisa. Uma ou duas alterações. Já fica logo outra coisa. Atenção. Que eu não estou a persuadir ninguém. A fazer alterações dos carros. Mas se quiserem. Pode ficar a andar melhor ainda. Nem queria nem nada. Pronto. Estamos a falar do que é o carro. Que está. Isto vai testar. Como já vos tinha dito. É um carro. Que. Para um jovem. Descasa. Que queira passear. Também. Não é um carro que vê lá assim. Para alguém. É um carro que faz uns consumos. Até razoáveis. Para o carro que é. Faz. Se tu pensares bem faz. Acho que ninguém consegue andar devagar. Sim. Acho que ninguém consegue andar devagar. Mas. Se andares devagar. Sim. É um carro que faz uns consumos. Para o salto volos. Pelo menos. Porque eu tenho experiências. De GTIs. E colegas que tenho. Eu dizem que. Pelo menos. Anda para a volta dos 8. Mais ou menos. A nível dos consumos. Não é muito. Atenção. Com o carro que este. Com os outros. A 30 cavalos. Não é nada por aí. Além. A resto. Volta. Vocês já sabem. Sobretanto. A questão de nós vamos começar a trazer mais conteúdo. Virado. Também. Para os carros que ela tem. Esperamos que sim. Também. Para vender. Por isso. Ela vai começar a trazer mais conteúdo. É um dos primeiros vídeos dela. E eu venho para ajudar. Tipo. Também. Já estou um bocado mais experiente. Na área. Do que ela. Não é? Mas. Com o tempo. Tudo vai ao sítio. E também estou cá para ajudar. Para isso. Por isso. Já sabem. Então. Agora estamos a ver o carro do lado de fora. Como vos disse. Tem teto de abrir. Oh. Este promenor. Aqui lindo. Maravilhoso. Muito chiqueiro. Difusor traseiro. Ponteiras. Que não sei dizer. Carcrobic. Ela basicamente está-vos a mostrar o carro do lado de fora. Flip frontal. As jantes. São lindas também. Como estão a ver. E não vale a pena estar aqui com muitas coisas. Gente. Isto é. Virem ver o carro. E fazer o próximo. Experimentar. Isto. Para levar este carrinho. Vai bem servido. Se quiserem subscrever. Subscrevam. Se quiserem fazer like. Façam. Se quiserem partilhar. Também agradeço. Se não quiserem. Ou nem são obrigados. Ou nada. Façam. Se quiserem. Vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.